O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre de Oniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta terça-feira da segunda semana do Advento, onde a igreja faz memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. O Salmo é 95. O Evangelho é Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O povo que andava errante no exílio recebe a boa notícia do profeta Isaías. Primeira leitura. Este é um dos textos mais belos da sua profecia e que traz para aquelas pessoas um alento em seu sofrimento e distância de sua casa. Deus manda preparar o caminho e endireitar a estrada para que possam voltar. Ele, qual pastor ao seu rebanho, reconduz novamente as ovelhas que estavam perdidas. É esse o nosso sentimento neste tempo do advento, ou seja, sermos reconduzidos para Deus, nós que também andamos errantes e amedrontados. Temos essa fé e com ela vamos seguindo em nosso caminho, porque o Senhor mesmo nos busca, trazendo-nos à sua presença. O Evangelho ilustra muito bem essa realidade quando Jesus conta a parábola. É algo que nos enche de alegria, porque Ele não deixa perdida nenhuma sequer de suas ovelhas. O Senhor nos consola, como havia dito o profeta, e nos anima a trilhar o seu caminho de vida. Por isso, nossos passos se aproximam do Natal com a firme certeza de que Ele vem para caminhar com o Seu povo. Deus te abençoe. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Seu coração arde mais forte. Começamos o caminho para o 8 de dezembro. Neste percurso, o esforço solidário se faz necessário. A rifa do festejo já foi lançada neste 8 de setembro. São cinco prêmios. Para cada um, uma imagem de 30 centímetros. Compra na secretaria do nosso santuário. Se preferir, adquira também por transferência ao Pix. O sorteio será no dia da Padroeira, 8 de dezembro. A rifa é um gesto concreto. Salve a Padroeira! Show especial de encerramento do festejo da Conceição 2021. Uma noite de devoção, música e fé com artistas maranhenses e a participação de Fafá de Belém. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Dia 8 de dezembro, a partir das sete e meia da noite, com transmissão ao vivo no canal do Santuário da Conceição, direto do Parque João Paulo II. Realização Santuário da Conceição, com patrocínio do Matheus Supermercados, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e SECMA, Governo do Maranhão.